Obrigado, boa noite a todos. Queria, mais uma vez, agradecer a gentileza do convite, cumprimentar o nosso prefeito Aurívio, Serra do Morano, Cauê Matriz, deputado Capês, que é o nosso também, enfim, todos aqueles que nos acompanham nessa caravana do João Dória. Eu queria lembrar, até porque, a cidade de São Caetano, que foi emancipada em 1948, ou seja, completada há 70 anos, é uma jovem senhora a cidade. E eu fico feliz, porque normalmente nos nossos eventos, são eventos repletos de homens e sim mulheres. Esse eu diria a você, João Dória, que os poucos eventos que eu chego, onde as mulheres são de maior número que os homens. Parabéns às mulheres aqui, uma palma de palma de mulheres. Demonstra a vontade de fazer a política séria. Muito bem. É isso mesmo. Temos que incentivar cada vez mais a juventude, as mulheres, e aqueles homens que, obviamente, vêm sempre buscando o melhor para a região. Vamos dar uma palavrinha bem breve aqui. O que nós queremos, na verdade, é que a região do ABCD volte a ter a pujância que já teve no passado. Volte a ter orgulho às pessoas que vivem, que moram aqui, e que por muitos anos estavam muito descontentes com a administração. Uma administração falha, uma administração extremamente autoritária, e uma administração que trazia a região para trás. Ela fazia com que as pessoas se sentissem menores. Nós estamos aqui exatamente nessa caravana por conta disso. Eu estou aqui representando a bancada federal do PSDB, os meus colegas, parceiros, que diuturamente lutam para que a gente tenha uma São Paulo melhor, uma DC muito melhor do que já foi. Nós vamos resgatar a autoestima de todos aqueles que vivem aqui na cidade de São Caetano e na região. Vamos resgatar a autoestima que nós vamos ter um governo sério, voltar à população, que se dedique às pessoas. E o João Dória fez isso muito bem na cidade de São Paulo. Tanto foi bem que foi uma exigência do partido do PSDB, das pessoas das suas casas. E olha que ele conferiu. A gente dizia para ele, João, você tem que sair credado ao governador. Ele não contente, mas vou fazer pesquisa de uma maneira, de outra maneira, até chegar na internet e verificar sobre as mídias eletrônicas que a população, na imensa maioria, queria ele governador de São Paulo. por alguns motivos. O primeiro é para dar continuidade à gestão feita maravilhosamente pelo PSDB. Começou com o Franco Montoro, com o Mário Rovas, com o José Serra, com o Geraldo Alckmin. E com certeza, vamos dar continuidade com o João Dória Júlio, na frente do governo de São Paulo, valorizando o ABC, dando dignidade às pessoas que vivem aqui no ABC. e por uma entrevista que nós estamos todos juntos. O Cauê já fez a fala dele aqui, eu vou lembrar também o seguinte, a minha trajetória foram seis anos de Câmara Municipal de São Paulo, foram seis anos de Assembleia Legislativa. Há 20 anos atrás, tive o privilégio de ocupar o cargo que o Cauê ocupa hoje, que o meu amigo Capê já ocupou um tempo atrás, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Quando assumimos que era a primeira vez no governo de São Paulo, tive o privilégio de ser o primeiro presidente do PSDB. As dificuldades que nós encontramos foram várias, mas esse time que tem aqui em cima, você não tem dúvida, não tem medo disso. Mário Pólia já dizia, contra o desafio só há três coisas a fazer, enfrentar, combater e vencer. Por isso, eu coloco o meu nome também ao Senado e espero realmente obter a anuência dos parceiros do PSDB para que a gente possa desenvolver o trabalho. O Senado não só representa o Estado, o Senado representa também os municípios, e é em cima desse tema que eu quero dedicar a vocês da maneira como dediquei a liderança do PSDB na Câmara Federal. Mas nós não temos dúvida, teremos o presidente da República à altura do Estado de São Paulo e à altura do Brasil que é o Geraldo Alves. Teremos ao governo de São Paulo uma pessoa que se dedicou muito na prefeitura e demonstrou muita competência e não há dúvidas que São Paulo exige e pede que tenhamos jogando no governo de São Paulo uma chapa uma chapa melhor e uma chapa de São Paulo e uma chapa de São Paulo e uma chapa vitória para todos nós! Muito obrigado!